E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu tenho o prazer de mostrar pra vocês os 5 cavaleiros de bronze da marca MMD, todos com as armaduras versão 1.0 do mangá. Temos aqui Ioga, Shun, Seiya, Shiryu e Iki. Nossa cara, que bonito que fica esse set todos juntos. Bom, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu já fiz unboxing separado de cada um deles, mostrei todas as pecinhas, quanto que eu paguei, onde eu comprei. Então tá passando aqui no Icard, caso você não tenha visto ainda. Se eu me lembro bem, a ordem, o primeiro a lançar foi o Seiya, depois o Shiryu, aí acho que o Shun e depois o Ioga, se não for isso é o contrário. E por fim, o Iki foi o último a ser lançado, mas eu consegui galera, montei aqui o time completo. E nesse vídeo aqui, eu vou trocar aqui, fazer poses com eles, usar as pecinhas essas que vieram com cada um, carinhas de ataque, né? Aqui é o jeito que eu tava colocando na coleção, mas tem inúmeros jeitos da gente expor eles. Bom, e aqui estão as caixinhas que acompanham essas figuras, a gente tem ali então Ioga, Shiryu, Iki, Shun e o Tema, por algum motivo. Cara, até que são caixinhas simples, eu gostei do padrãozinho delas, elas são bem fininhas. Realmente a gente aproveita ali bem o espaço que tem, vem o corpo, vem as pecinhas ali da armadura de metal separadas, né? Eles não tem tanta armadura assim, então fica um espaço bem legal. E pra guardar as caixinhas, né, quanto menor é melhor. Acabei de reparar que a do Iki aqui tem um lado que a impressão varou, mas desse lado aqui ó, tá tudo certinho. Bom, agora eu fiz aqui algumas poses de ataque, né? Na verdade, poses carregando o Ki. O Ki, ó, o Ki Ki, o Cosmo. A gente tem aqui então o Shiryu aí se preparando pra dar o cólera do dragão. Troquei ali algumas mãozinhas, algumas carinhas também. Tentei deixar o mais parecido aí com o que a gente vê nos animes, nos jogos também. Ali ó, o Iki, as poses são até um pouco parecidas ali de alguns deles, tirando aqui o Ioga, né? Que eu tentei representar ali aquela dança que ele faz do Cisne, né? Representando a constelação de Cisne. Achei que ficou bem legal até. Ali o Seiya já é mais ou menos o que tava, né, antes que eu tinha deixado assim. Uma pose bem característica também. E a gente tem ali o Shun com as correntes também se preparando ali pra dar algum ataque também. Troquei a carinha dele. Tá, ficou assim. Mais uma opção aí pra representar, né, os Cavaleiros de Bronze. Ah, galera, e o que dizer aqui dessas poses agora, hein? Esses carinhas aqui embaixo são umas figuras que a Grow lançou, se eu não me engano, no ano de 2004. E por muitos anos foi o único brinquedo que eu tive de Cavaleiros do Zodíaco. Brinquei muito, mas muito mesmo com essas peças aqui. Elas são, acho que de silicone, ó. Com esse brilho de bronze, aí os Cavaleiros de Ouro eram douradinhos, né? Tinha algumas outras de prata também. E aí eu fiz aqui, então, agora os nossos Cavaleiros de Bronze refazendo aqui essas poses dos meus brinquedos da infância. Olha aqui, então a gente vai ter o Seiya ali. O Yoga, aquele que parecia que tava meio surfando, né? Tentei fazer alguma coisa ali meio parecida. O Shiryu aqui também dando um ataque. É claro que elas já estão posadas, né? As articulações não vão deixar fazer exatamente a mesma pose. Mas acho que ficou bem parecido, né? O Shum aqui, deixei até as correntes ali na mesma altura aqui do bonequinho, ó. Há uma corrente ali na coxa e a outra perto do tornozelo. Ficou aqui legal também. E o Ikki de Fênix aqui também tem uma das poses mais legais, né? Com o bracinho levantado e a mão esticada. É, mano, é passado e presente conversando aqui. E claro que eu já fiz vídeo aqui desses pequenininhos. Se você quiser ver, tá passando aqui no card. É uma coleção bem legal. Tem, meu, tudo que precisa de Cavaleiros do Zodíaco. Os 5 de Bronze, os 12 de Ouro. E aí a gente vai ter a Marinha, Mestre do Santuário e Saori. Pronto, acabou. Coleçãozinha top demais dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas agora sim, vamos colocar aqui uns ataques de verdade. Vamos lá! Por Atena! Meteoro de Pegasus! Cólera do Dragão! Ave Fênix! Corrente de Andrômeda! Execução! Aurora! Nossa, galera, que da hora que ficou isso aqui. Os Cavaleiros usando seus ataques. Sensacional. Dessa vez tive que deixar o Ikki aqui na frente, né? Porque ele rouba muita atenção aqui com essas penas abertas aqui. Então fica muito legal. Deixei aí também todas as carinhas com as expressões de ataque, né? Então vocês podem ver aí cada uma delas. Tem algumas assim que, tipo a do Shun, que são meio calmas demais pra um ataque, digamos assim. Mas que, no geral, fica bem bacana. É uma outra forma aí da gente expor a coleção. O cabelo ali do Shiryu também traz um outro movimento pra peça, né? São muitas possibilidades aqui pra gente deixar. Uma pena que o Shun aqui, a correntinha dele, não dá pra deixar indo pra frente, né? Atacando ou deixando a corrente espiral. Essa mãozinha dupla do Yoga aqui, um saco pra colocar. Um saco mesmo. Na moral, galera, eu tô trocando aqui, ó. Trocar de um ou dois, beleza. Ficar trocando de cinco toda hora aqui, ó. Dói a mão. Deixa um gostei aí. Se inscreve no canal, porque... Esses vídeos aqui são os que eu acho que ficam com o resultado mais legal. A gente colocando todas as poses diferentes, né? Um do lado do outro. Mas são os que mais dão trabalho pra fazer. Mas bom, pra finalizar, eu acho que tem uma pose bem legal pra deixar eles também. Nossa, galera, sabe aquelas cenas que deixam o coração quentinho? Cara, olha isso aqui, mano. Sem palavras, não tem palavras. Desde que eu comecei a colocar os cavaleiros aqui nesse cenário, no fim dos vídeos. E eu ficava imaginando, cara, dá pra fazer uma cena parecida com a do encerramento do anime. E olha só que legal que ficou, mano. Esse aqui, pra quem não viu, foi um cenário que eu comprei com a coleção de Caverna do Dragão. Vou deixar passando aqui no card, caso vocês queiram ver. E, cara, combina completamente com cavaleiros. O vendedor tinha até me falado que ele era um cenário de cavaleiros do Zodíaco. Então, aí eu peguei aqui todas as carinhas deles com os olhos fechados, né? E coloquei aqui as tiarinhas, né? Não são capacetes, né? Mas são as tiarinhas ali nas mãos de cada um deles. E falando agora da coleção no geral, galera, é uma marca que não é a Bandai. Então, as peças não são perfeitas. Elas têm algumas limitações, algumas dificuldades. Por exemplo, alguma pecinha que é mais mole ou uma outra coisa que é mais difícil de encaixar. Nossa, olha isso aqui, ó. Esse pegzinho pra eu colocar na mão do Shum, colocar essa mãozinha segurando aqui a tiara dele. Foi difícil pra caramba, mano. Algumas peças, alguns encaixes de peça também são difíceis, soltam um pouco. Eu acho algumas luzes, assim, nos cabelos um pouco grosseiras. Mas, cara, o design das armaduras, olhando assim pelo vídeo, é bonito. Mas, pessoalmente, é um brilho mais bonito ainda. Vou tentar fazer um esquema aqui com uma luz que eu tenho pra vocês verem aqui o reflexo que essas armaduras têm. Olha aqui, ó. O brilho da do Yoga. Ali, a do Seiya. Também bem legal. A do Ikki aqui, putz. Cara, é a própria Fênix aqui. A do Ikki é a que eu acho que fica mais escura no vídeo. Pessoalmente, ela é bem mais laranja. Aqui, a do Shum também fica um pouco escura. A do Shiryu é uma das mais bonitas aqui. Essa cor de esmeralda aqui que ela tem. Muito legal mesmo. Agora, quanto aos erros que eu lembro agora de cabeça, essa parte da armadura do Shum, tanto as ombreiras quanto as costas, são ligadas só por um pino nas costas. Então, solta fácil. Os pegs de punho são as peças mais difíceis de colocar. Ali, do Yoga também é bem difícil. Cai bastante. Em questão da montagem, eu acho que o encaixe dos corpos, dos pés, é uma coisa assim que é uma vez só. Então, beleza. Agora, se você quiser ficar trocando as mãos de cada um deles, ficar trocando aqui os pegs, putz, meu, você vai passar raiva, viu? Eu aqui passei. Já faz umas duas horas, mais ou menos, que eu tô gravando esse vídeo. Tudo pra fazer essas poses aqui, pra mostrar mesmo a coleção. Mas eu acho que pelo custo-benefício dela, se você colocar aí, ó, em torno de... Ficou mil reais, acho, a coleção toda, né? Cada um... Não deu, acho que não deu mil reais. Foi duzentos e pouco cada um. Sei lá, uns novecentos e poucos reais. Eu acho que fica bem legal pra você ter esses cavaleiros aqui na coleção. Tem que tomar cuidado, porque essas tiarinhas aqui, elas são bem delicadas. Mas, graças a Deus aí, graças à Atena também, nada foi quebrado. Eu já vi gente que veio faltando pecinha de cabelo, pecinha de joelho. Então, aqui veio tudo certo. Então, eu vou avaliar o que eu tenho aqui na minha mão, que são essas peças aqui, que eu gostei demais. Cara, é Cavaleiros do Zodíaco. É, seguramente, um dos meus desenhos favoritos. É um universo que eu gosto demais. E que eu tô muito feliz de ter essa representação aqui, desses cinco Cavaleiros de Bronze, versão mangá, na coleção. Então, ó, novamente, se você curtiu o vídeo, deixa um gostei aí, se inscreve no canal. Vídeos novos a cada três dias por aqui. Se você ainda não viu os vídeos separados de cada uma dessas figuras, vou deixar passando aqui no e-card. No final do vídeo, eu vou deixar como sugestão também. E já teve mais muita coisa de Cavaleiros do Zodíaco no canal. Assim que acabar o vídeo, eu já deixo quatro sugestões aqui pra você escolher, beleza? Ufa! Deu trabalho esse vídeo aqui, meu. Divulga aí, compartilha aí com algum amigo que gosta, que vai gostar de ver essas poses aqui, vai relembrar aqui do encerramento dos Cavaleiros. Compartilha aí, que o YouTube tá difícil de me ajudar. Isso dá uma força enorme mesmo, beleza? Então, novamente, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço. E... Falou. Até mais. Todas, todas, todos com... Não sei uma... Eu acho... Eu acho... Obrigado.